Música Presidente, acabou a eleição nesse momento do troféu Arnô Ferreira da Silva da Casa Legislativa e escolhe os profissionais de imprensa que cobram os trabalhos da Casa Legislativa. Tudo dentro do patamar aqui da eleição? Boa tarde. É boa tarde, sem dúvida. Acontece anualmente onde os vereadores se reúnem e escolhem os veículos de comunicação bem como os profissionais de imprensa para homenagear com o troféu Arnô Ferreira da Silva. E hoje não foi diferente, hoje nós vereadores reunidos escolhemos aqueles que nós entendíamos que foram eles que deram maior ênfase aos pontos de vista, às publicações e aos pronunciamentos dos vereadores e escolheram de forma tranquila aqueles que eles entendiam e que entenderam que era e que é, pelo menos durante esse ano de 2019, o melhor para a cidade de Feira e em especial para a Câmara Municipal. Eles escolheram, melhor dizendo, os que eles entenderam que são, que prestaram o serviço, não diria que prestou o serviço, mas que fez um trabalho digno, sério e que divulgou, sem dúvida, as ações da Câmara Municipal, em especial dos vereadores. Uma forma de reconhecer o trabalho dos profissionais de imprensa que tem cobrido no longo do ano os trabalhos da Casa Legislativa e de forma democrática num prêmio importante que é o troféu Arnô Ferreira da Silva que incentiva os meios de comunicação, jornalistas, radialistas e blogs mantidos na sua administração, presidente? Não tenho dúvida, nós estamos convictos de que fizemos, os vereadores todos fizeram uma grande escolha, na verdade, eles elegeram os profissionais que eles entendem que são os que mais se dedicaram à divulgação das ações da Casa Legislativa, da Câmara Municipal. Então, eu acho que foi digno, sim, os profissionais eleitos são dignos e merecedores da homenagem, bem como os meios de comunicação também são merecedores. Eu acho que isso me lembro, nós pudemos anotar ali, Rádio Sociedade, como programa de rádio, TV Zubaé, TV Caldeirão, Repórter de Televisão, esse amigo que aqui vos fala, Madalena Braga, Flamário Mendes, Ed Carlos Silva, Jornal Folha do Estado, dentro do patamar do trabalho de cobertura da Casa Legislativa e o Antso também, presidente? Claro, nós elegemos os melhores meios de comunicação, não diria que foi uma escolha pessoal do vereador Zé Carneiro, cada um teve o seu voto. E o Bahia na política também, deixar claro? Pois é, na verdade, nós escolhemos aqueles que nós entendíamos que eram os que mais se divulgou às ações da Câmara. Agora, é claro que tem outros órgãos de comunicação que também são dignos e merecedores, mas no momento atual, a Câmara entendeu que os que mais se dedicaram à divulgação das ações da Câmara foram esses que nós elegemos. Em nome do Sistema Caldeirão de Comunicação e de toda a nossa equipe de jornalismo, quero agradecer a Vossa Excelência e todos os vereadores que entendem como a TV Caldeirão, como o veículo de comunicação que dá cobertura total aqui à Casa Legislativa. Agradecer o trabalho de Vossa Excelência, parabenizar e aguardar até dia 12 essa cerimônia de posse, a cerimônia de posse aqui na Casa Legislativa. Parabéns e muito obrigado. Na verdade, o Caldeirão do Paulão, a TV Caldeirão foi escolhida, bem como o repórter de TV Web, Paulão, também foi escolhido. Obrigado, presidente. Parabéns. Um abraço.